E olha que boa notícia, todos os biomas brasileiros de Aqueto registraram queda no número de queimadas em outubro. Beatriz, a Mata Atlântica teve a queda mais expressiva nos focos de incêndio. Os dados do monitoramento de queimadas feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que no balanço prévio de outubro, todos os biomas brasileiros registraram queda nas queimadas em relação a 2020. Foram contabilizados 1.260 focos de incêndio, um número bem abaixo dos 2.368 registrados no mesmo período do ano passado. A Mata Atlântica teve a queda mais expressiva, de 46,7%. O Cerrado também apontou uma queda maior do que 40%. No ano passado, foram 11.946 focos nos primeiros 20 dias de outubro, contra 6.451 em 2021. Dessa forma, o total de queimadas detectadas pelos satélites do INPE caiu 45,9%. A Caatinga e o Pantanal tiveram redução de mais de 30% no total de pontos de queimadas localizados pelo Instituto. Já na Amazônia, os focos decresceram de 12.774 para 9.413, ficando com 26,3% a menos. Apesar das quedas, no cenário anual, a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica ainda registram aumento nas queimadas. Segundo dados das áreas devastadas pelo fogo neste ano, O INPE identificou mais de 217 mil quilômetros quadrados afetados até o final de setembro.